Música Oi, tudo bom? Como você está? Tudo bom, quem está? Tudo bem, beleza Nossa, me surpreendeu esse disquinho aqui, ó Pierrot e Colombina Da onde surgiu a ideia de fazer um disco com canções de carnaval? Foi ele? Ele é o culpado? É, a gente sempre, nessas serenatas que a gente faz em casa Sempre um tema recorrente, né, é o carnaval Porque a gente começa a perceber que Eu comecei a perceber que Todos os grandes compositores brasileiros já falaram sobre o carnaval, né? Já expressaram seus sentimentos sobre o carnaval E aí a gente vai tocando uma, vai lembrando de outra Uma música vai puxando a outra Quando a gente vê, tem um trabalho pronto ali Que é incrível que ninguém tenha pensado nisso Juntar as músicas e fazer disso um conto de carnaval Ele se autovalorizou nessa hora Não, é verdade, mas tem razão, sabia? É verdade Mas é engraçado, vocês não acham perigoso? Eu ouvi uma versão de Máscara Negra Que é onde vocês reconstruíram a música mesmo, né? É perigoso para um público que já conhece uma versão Que foi tão tocada, tão malhada Vocês de repente chegarem com uma versão Completamente diferente Apontando para uma outra direção ou não? Não, eu não acho Eu acho que esse é o grande desafio do artista, né? Recriar completamente E acho que Máscara Negra ficou ainda mais bonita Quer dizer, ela apareceu como canção Estando no disco como valsa Com um acordeon e tal Ficou muito lírica E remete toda a história do disco Que é contar a história de um casal Que, enfim, que tem uma cena Que é o carnaval por trás dessas histórias E eu acho que esse é um grande desafio Agora, se ficou bom, não? É um julgamento Ah, não ficou? É um julgamento que parte primeiro do artista Para finalizar a realização Mas que, obviamente, só encontra a verdade Só acontece a magia mesmo Quando o público escuta, aceita aquela versão Entende aquele arranjo Entende qual foi a recriação Tanto riso Quanto alegria Mais de mil paliços no salão Arlequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão No meio da multidão Tanto riso Quanto alegria Mais de mil paliços no salão Arlequim está chorando Pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tá fazendo um ano Foi no carnaval que passou Eu sou aquele Pierrot Que te abraçou Que te abraçou Que te beijou Meu amor A mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Foi bom te ver outra vez Tá fazendo um ano Foi no carnaval Que passou Eu sou aquele Pierrot Que te abraçou Que te beijou Meu amor Na mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mão Hoje é carnaval 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 Obrigado.